A partir desta terça-feira, dia 28 de março, o imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, poderá ser pago via PICS em Minas Gerais. A Secretaria de Estado de Fazenda implementou essa nova modalidade de pagamento, que irá ampliar o leque de opções disponíveis para os motoristas mineiros, conforme explica o chefe da Administração Fazendária de Manhuaçu, Fabrício Bicalho. Exatamente. Quem fez o teste conseguiu observar que desde ontem já estava disponível, mas oficialmente hoje está sendo disponibilizado. É mais uma forma de poder realizar esse pagamento. O pagamento via PICS facilita bastante, porque você pode pagar através de qualquer aplicativo bancário, qualquer fintech, e visa tornar mais célebre, mais rápido e mais fácil esse pagamento. A gente quer alertar também que a Secretaria de Fazenda não envia código, não envia nada via celular, via e-mail, a gente não faz esse envio. É muito importante a pessoa ficar atenta a isso para não cair em golpes que a gente sabe que são muito comuns. E para você conseguir fazer essa emissão é muito simples. Basta você ter o Renavan do veículo, e com o Renavan do veículo, através do site da Secretaria de Fazenda, você consegue fazer essa emissão. Então, ou você pode imprimir e utilizar o QR Code para gerar o código, ou então simplesmente copiar o código. Mas reforçando que a gente não faz o envio do código. A única forma de pagar via PICS é exatamente através do site da Secretaria de Fazenda. Fabrício destaca que demais formas de pagamento do IPVA podem ser realizadas pelos contribuintes. Exato. Permanecem todas as outras formas de pagamento. Você pode imprimir e vai observar que vai ser muito interessante que quando você imprime vai sair a linha digitável para o pagamento em bancos, em casa lotérica, e também o QR Code para o pagamento via PICS. E você também pode pagar através dos bancos conveniados. Ou seja, está cada vez mais fácil conseguir fazer esse acesso da emissão da guia e pagamento do IPVA. Obrigado.